A CIDADE NO BRASIL O vento sobe nas marras, o sol parece um branco De milhas falas com as vagas, a essa e a alfaneira Todos de canoa Conheces bem? Vá à noite e pela proa, enquanto as tomas que lhes voam E as mudanças na terra De canoa Por onde vais? São um barco que é uma lua Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Que a lua tem um carro a bater Que barroquista a boca da barra E trazes-te na agente da vida Os teus amigos estão a guiar Teu arrasto para o teu alé Certo, você tem chato E agora, muita cautela Num barão de maré E eu não tent...... E tenho chato Todos de canoa E se acalue Que a lua E se acalue Minha lua Por onde vais Que se arrumar de alguma rua Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Que se arrumar de alguma rua E a cidade de Chile Que se arrumar de alguma rua Por onde vais Que se arrumar de alguma rua Nunca mais voltas ao cais Que se arrumar de alguma rua Que se arrumar de alguma rua Em Portugal, deste menino Fica a balada branca Não canto, não canto, não canto, não canto Acabado de ouvir o seu mundo Acabado de curturres Que foi distrito em paz A nossa história É toda de salvas Uma vitória Do jeito que tu és E eu, caro amigo Não é um maior prazer Que se viro com a mulher Nam urtas, nele Menda este menino Sorria no mar Trota-me esquecer E de homa assusta Deixer Aposte se há da gospa De v coordinating a roupa E a chelona Com orgulho A um tiro que é Abejo Deix As três coisas noves Arranja em força nas pés, o trotar é quem tu queres Camilha na trote, em cima de um lote Leva na porta, a mais difícil mulher Eu cá comigo, não na maior prazer Tu sorriso, minha mulher Tu perdas do mar, tu sorriso no mar Tu tá a esquecer, e diga lá se isto vai descer Redas do mar, tu sorriso no mar Tu tá a esquecer, e diga lá se isto vai descer